Fala pessoal, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal Marcelo Silva Pesca. Tô aqui de boa aqui em casa pessoal, ó. São exatamente 9h40 da noite e olha só pessoal, o que que aconteceu? Olha só, que coisa mais linda pessoal. Deixa eu segurar direito aqui, que dá para ir embora. Uma saracura pessoal, ó. Bateu na minha janela do lado da rua, fui olhar o que que era uma saracura pessoal. Como eu amo a natureza, amo os animais, as aves, peguei ela e vou arrumar um jeito aqui de levar ela para o brejo pessoal, porque se deixar ela aqui na rua, acaba alguém matando ou um gato pegando, alguma coisa matando ela. Então, a minha esposa já ajeitou aqui uma caixinha, vou colocar ela na caixinha e vou levar ela para o brejo agora pessoal, ok? Acompanha aí. Aí pessoal, ó, minha esposa ajeitou a caixinha, furou os buraquinhos para ela respirar. Agora eu vou caçar um brejo para me soltar ela, beleza pessoal? Acompanha a soltura do bichinho lá no brejo agora. Vou ver pessoal, se vai dar para me filmar lá à noite, né? Não sei se vai dar não, mas eu vou levar e vou soltar lá. Beleza pessoal? Acompanha aí. Fala pessoal, voltei, ó. Olha o escuridão. Estou aqui iluminando com a lanterna, ó. Está o bichinho aqui. Eu vou tirar ele da caixa aqui pessoal e vou mostrar vocês aí eu soltando ele aí, beleza? Acompanha aí, hein? Voltei pessoal, ó. Estou aqui com o bichinho, ó. Agora sim, cheguei em um lugar de brejo aqui e vou estar soltando ele para a vida aí pessoal, ó. Dá aí sua nota aí, ó. O que é que você achou aí? Deixa aí nos comentários. Salvando aí, né? A vida do bichinho aí, ó. Peguei lá na rua, lá, como eu disse vocês e trouxe aqui para o mato para soltar para o bichinho continuar na vida. Beleza pessoal? Vou virar a câmera aqui e vou tentar filmar eu soltando ele aí, beleza? Está aí o bichinho pessoal, ó. Vou soltar aqui, ó. Aqui pessoal, tem um poço, ó. Olha o sapo gritando. Então vou soltar ele aqui pessoal para ir para a vida, ó. Vai embora bichinho. Vai embora, vai. Estou embora, pessoal. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Espero que você gostou aí. Deixa aí no comentário o que é que você achou aí salvando a vida da saracura, pessoal. Coisa linda. É isso aí. Soltei aí na natureza, como vocês viram. Que Deus abençoe que ela tenha sua vida aí em paz na natureza. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho em todas para receber a notificação do canal. E que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!